O trabalho é assim. Se tiver que ser uniforme, eu tenho que demissar. Eu, pastor, meu trabalho, eu sou da Avenida do Sul, sou policial da Avenida do Sul, eu vou cachaça. Se tiver que ser uniforme, eu tenho que levar. Você tá uniformizado, tá tudo por certo, mas ele eu vou levar, esses dois eu vou levar, porque ele tá com a opção e tá sem uniforme. Eu vou levar no finalzinho. Vocês estão uniformizado, tá? De parabéns. Mas esse policial aí eu vou levar, porque ele tá com o maior promador e tá sem uniforme. Eu vou levar no finalzinho. Sou policial da Avenida do Sul e sou DME. Eu vou levar esses dois policiais aí. Então, sargento, tá o quê? Não, eu sou da Avenida do Sul, sou do MEA, eu sou do terceiro batalhão. Entendeu? Eu vou te respeitar, porque você tá uniformizado. Mas esses dois policiais eu vou levar, porque ele tá com a maior promadona e tá sem uniforme e não tá usando uniforme. Eu vou levar esses dois policiais no finalzinho. Vocês estão de parabéns, estão uniformizados, mas eu vou levar esses dois policiais aí. Tá tranquilo, pode ficar de parabéns, vocês estão uniformizados. Quanto é a corrigidoria? É, Avenida do Sul, PIMEA, terceiro batalhão, 118, Vitor Rodrigues. Tá de parabéns, tá de parabéns. Então, o que é lá? Eu sou subcomandante da 1ª D-SUP, terceiro batalhão. Eu vou levar esses dois policiais ali, porque eles estão se uniformes. São de parabéns, vocês estão uniformizados. Mas eu vou levar esses dois policiais ali. E o que foi fazer de uma banca aí? Eu tava bebendo cachaça, tava dormindo. Aí, tentando dar uma de garanhão, eu vou levar esses dois policiais. Mas tá com a tua arma aí, não? Não, eu não uso arma. Eu sou, como é que fala? Não, eu uso aquele bebê que fala, eu sou plancheta, eu sou policial do 3º Batalhão. Eu vou levar esses dois policiais ali, porque eles estão com maior cromadona. Tá sem uniforme, vou levar. Vou ser de parabéns. Tá sem uniforme.